O bate-papo de hoje é com um treinador que tem muita coisa para ensinar. Eu vou falar com o Geninho. O Geninho foi goleiro. O Geninho foi goleiro titular pela primeira vez no Botafogo e Ribeirão Preto no final da década de 60. Ele foi treinado pelo Rubens Minelli e até os dias de hoje o Geninho está no futebol. O Geninho está dando resultado, tem acesso, tem título brasileiro. Enfim, o Geninho, para mim, quando a gente fala de relações interpessoais e esse é um aspecto fundamental no futebol, eu amo estudar tática, eu amo falar sobre metodologia de treinamento, mas o futebol é feito por seres humanos. Se você não tiver essa gestão das pessoas bem apurada, bem assertiva, você pode estudar a tática que for, que o resultado não virá dentro de campo. Então, Geninho, sem mais delongas, que honra tê-lo aqui há muito tempo. Eu queria bater esse papo com você para deixar documentado. Fica aqui em forma de vídeo, fica em forma de áudio para quem está no podcast. As lições que você tem que dar, Geninho, que para mim são atemporais. Quem acompanhar, a gente está gravando esse material dia 30 de setembro de 2021, mas quem acompanhasse há 10 anos atrás ou quem ouvir, quem acompanhar daqui 10 anos, as lições que você deixa para mim, elas continuam valendo. Então, Geninho, eu já começo te perguntando, você no alto dos seus 73 anos, uma experiência incrível. Fala um pouco, Geninho, sobre essa liderança, sobre essa comunicação, sobre esse domínio que você tem sobre o ambiente. Você já trabalhou com salário atrasado, com jogador insatisfeito e sempre dando resultado, sempre tendo um jogo de cintura absurdo. Da onde que vem isso? Isso é natural, né, Geninho? Isso aí não se aprende nos livros, né? Grande abraço. Obrigado por estar aqui, Geninho. Um abraço ao amigo, eu que agradeço o convite. Prazer muito, muito grande falar com você e falar com o futebol, né? Futebol é a minha vida toda. Eu abri mão de uma faculdade de Direito, né? Acabei me formando e o diploma está aqui pendurado na parede. Praticamente nunca divulguei, porque eu amo futebol. Então, falar para mim de futebol é muito bom. Eu não sei de onde vem essa facilidade que eu tenho de agrutinar. Agrutinar o grupo, talvez pela maneira como eu sempre fui na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que agrutinei amigos. Eu não conto nos dedos da minha mão. Eu tive durante 70 anos de vida. Sempre me dei muito bem em grupo. Sempre tive um sentido natural de liderança naquilo que eu fazia. Quando eu jogava vôleibol, eu era um líder dentro do grupo de seis. E no futebolzinho do timinho, eu sempre dava meus palpites. Então, sempre tive um sentido de agrutinar e de liderança. E eu penso a vida que você nunca faz nada sozinho. Você sempre depende de alguém. Por melhor que você faça o seu trabalho, por melhor que você tente, você sempre tem algum detalhe que você está ligado a alguma coisa e alguém precisa fazer para você ou te ajudar a fazer. E quando você trabalha num esporte como é o futebol, que é esporte de grupo, não é um esporte individual, eu não jogo um tênis de simples, porque se eu já jogar de dupla, eu dependo de um do meu lado. Quando você depende, e era assim já durante o jogo, e eu quando era goleiro, eu já cobrava isso de todo mundo. Eu cobrava isso do time, eu cobrava da minha defesa, para que tivesse um tipo de atitude semelhante a mim. Eu sempre entrei para querer ganhar. Nunca ganhei todas, mas eu sempre entrei para ganhar. Eu sempre fazia de tudo para ganhar. E eu tenho um defeito, eu exigia que os caras pensassem como eu, na época de jogador. Eu queria que eles tivessem a mesma pegada que eu tinha, a mesma vontade que eu tinha. Tinha hora que eu fazia um monte de bobagem lá e queria que os caras fizessem igual. Tinha uns mais esclarecidos dos que eu, que de vez em quando me colocavam um pouco no meu lugar. Mas eu sempre era assim. E depois, a partir do momento que eu passei a ser comandante, como treinador, no caso, e eu trouxe muita coisa de treinadores com quem eu trabalhei. E apesar de muita turma na arquibancada me chamar de burro, eu nunca me considerei isso, eu sempre procurei buscar dessas pessoas o que eu achava que eles tinham de melhor. Então, eu trabalhei com o Minelli, que foi um monstro como treinador. Eu trabalhei com o Armando Renganeschi, eu trabalhei com o Doutor Menezes, eu trabalhei com N treinadores de muita qualidade. Fui tirando um pouco de cada um. Um era melhor em montagem de uma equipe do lado ofensivo, outro melhor do lado defensivo, outro do jeito que ele levava um vestiário. E eu fui chegando à conclusão que a tática é importante, a postura é importante, o treinamento é importante, mas se você não tiver uma resposta do grupo, você não vai em lugar nenhum. Então, eu acho que o teu vestiário tem que ser bom. O ambiente de vestiário tem que ser bom. Eu digo sempre para os meus jogadores, vocês não precisam ser amigos fora daqui. Vocês não precisam conviver com o outro, saírem juntos, as famílias se gostarem. Mas aqui dentro você tem que ser um homem. Nós temos duas opções. Ou nós podemos nos... fracassar todo mundo junto. Ninguém escapa do fracasso. E ficar marcado que ele estava naquele time que não foi bem. E ele fazia parte daquele time que não foi bem. Isso é terrível. Se você vender uma imagem, se você vender uma coisa e você não entregar aquilo que você vendeu, você está perdido. E num grupo de jogadores, você não tem a possibilidade do segundo erro. Você não pode errar. Se você errar uma vez, você vai perder a confiança do grupo. Se você fizer uma promessa não cumprida, uma atitude não cumprida, se você tratar um jogador diferente do outro, o que pesa para o craque tem que pesar para o garoto que está vindo de baixo, você tem que tratar os dois da mesma maneira. Se você começar a privilegiar coisas, você perde o grupo. E se você perder o grupo, você perde a confiança desse grupo. E esse grupo não vai confiar mais naquilo que você vai passar, nem na forma tática dele jogar. Então, acho que uma coisa reflete muito em cima da outra. Muito em cima da outra. E eu tenho tido realmente facilidade de trabalhar. Tenho tido facilidade de trabalhar, até com jogadores difíceis. Muita gente fala, poxa, você tem uma facilidade para pegar o cachorro de forma entre parentes de bandido e o bandido joga para você. Você tem que entender o bandido. Cada pessoa, cada ser humano tem uma maneira de ser. Eu não posso... Eu trato todo mundo igual na parte profissional, mas eu não posso tratar do lado pessoal todo mundo igual. Tem jogador que eu tenho que chegar para dar uma prensa nele de um jeito, e o outro eu tenho que chegar de outro. Tem um que eu tenho que entrar com trava de metal e diz uma dele e no outro eu tenho que ir com pantufa. Porque, senão, você mete o pé pelas mãos e estraga tudo. Cada pessoa tem a sua maneira de ser, o seu íntimo. E aí, acho que cabe ao treinador, e ao profissional, não é só o treinador. Eu acho que qualquer comandante, em qualquer gestão de grupo, conheceu o teu grupo. Eu digo que é muito importante, é muito importante, se todos os clubes pudessem fazer, antes de começar a temporada, uma psicóloga te dar um perfil de teu grupo. passar uma semana com você, conversar com um, com o outro, e vem dar para você, o perfil do teu grupo é esse. Com esse aqui, você tem que ir um pouquinho menor, mais maneiro, com esse aqui você pode chegar, esse se relacionar melhor aqui. Te dão, mais ou menos, uma estigada alguma coisa. Tem profissionais ótimos para fazer isso. E eu vejo muito pouco time fazer. Isso ajuda demais o profissional de futebol. Muita gente está só pensando em, ah, eu vou fazer curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vê o que te ajuda dentro do futebol. Eu vi poucos times fazerem isso e me ajudaram demais. E toda vez que eu chegava em algum lugar e podia fazer, eu pedia que fosse feio. Não é um trabalho muito longo, esse psicólogo não precisa nem acompanhar o resto do trabalho. Pode, às vezes, até fazer algum contato pessoal, mas ele te faz uma análise de grupo, ele te ajuda. Aquilo que você ia precisar descobrir no teu dia a dia, porque quando você chega num lugar e não tem isso, você tem que descobrir no dia a dia. Na tentativa e erro, né? Na tentativa e erro. E erra. E quantas vezes nós erramos das vezes? Eu acho que o João é de um jeito e não é. Se você tem alguma coisa que te ajude, é mais fácil. É mais fácil. Porque você tem que ter uma consciência. Aquilo que eu falei, para você conseguir tocar um grupo, comandar um grupo, o grupo tem que olhar para você e ter confiança em você. Tem que falar, o que aquele cara fala vale. Ele pode falar um monte de bobagem, mas ele acredita no que fala e ele executa aquilo que fala. Eu posso confiar nele. Porque você não pode prometer nada para a jogadora, para qualquer ser humano. Eu acho até para uma criança. Você promete uma bala para uma criança, não dá essa criança, já põe o pé para trás com você. Na hora que você prometer de novo, ela fala, cadê a bala? Se você não tiver com a bala na mão, ela não acredita que você vai dar bala para ela. Não, exato, exato. E o jogador de futebol é igualzinho. Não prometa e não cumpra. Não é só para um. Para um, tudo bem. Principalmente para o grupo. Não pode prometer uma coisa para o grupo e não cumprir. Então, eu acho que o dia a dia é o que faz que você vai ganhando essa confiança e que você vai tendo essa ascendência. E não é em dominar o grupo, não. Em conviver bem com o grupo. Porque eu acho que não adianta tática, não adianta treinamento, não adianta nada se você não tiver um grupo que queira assumir as suas ideias. Porque eu digo sempre para o meu grupo, eu só planejo, vocês executam. Então, eu acho que o treinador está sempre na mão do jogador. quem ganha para o treinador é o jogador. O treinador ajuda o jogador a ajudá-lo a ganhar. É uma coisa, é uma sequência. Você trabalha, você motiva, você treina, você prepara, você planeja, você estuda o adversário. Porque jogador, poucos estudam o adversário. Tem cara que vai jogar, não sabe qual a postura do marcador dele. É importante que um atacante saiba qual a característica do zagueiro que vai marcá-lo. E vice-versa. Mas poucos fazem. Alguns fazem. Graças a Deus, cada vez estão fazendo mais. Alguns fazem. Mas você faz tudo isso para ele. Você está mastigado para ele. Olha, o buraco é ali, se você fizer um facão, você entra, o cara não tem, a perna direita dele é melhor do que a esquerda, o fulano não tem um bom jogo aéreo, vamos entrar por aqui, cuidado com o chute dali, cuidado com o drible. Ele vai fazer isso e vai fazer aquilo. Mas você só passa. A execução não é tudo. Exato. Quando eles entram em campo, quando eles entram em campo, eles fogem em 70% da mão do treinador. É verdade. Você até dizia que você não consegue nem dar um recado para que quando tem torcida, agora em pandemia, não está tendo, está voltando. O cara nem te ouve. Eu acho que o futebol, o futebol teria que ter algumas mudanças. A gente teve uma época que tinha uma parada técnica. Eu acho que tem que ter essa parada. porque é uma hora de você trazer, pelo menos. Junte a parada técnica com a hidratação. Às vezes, até o treinador está usando a hidratação para uma parada técnica. É a hora que você consegue reunir teu grupo. O vôlei tem isso, o futebol de salão tem isso, o basquete tem isso. Todo mundo tem menos futebol de campo. E é onde o espaço é maior. É muito difícil. Por isso que, às vezes, você vê treinadores esguelando que nem um louco. Sem a torcida, o cara te ouvia. Com a torcida, não ouve. Com a torcida, você fica enchendo o saco do lateral e do ponto, que está ali do teu lado. E quando muda de lado, vem outros dois para você encher o saco deles. E aqueles são, às vezes, o teu porta-voz. Às vezes, você chama alguém do meio, que é invariavelmente o teu capitão, e passa algum recado. Aí, a coisa chega um pouco melhor. Mas, muitas vezes, você chama um jogador aqui para ele passar um recado lá para o outro lado, ou demora para chegar ou chega errado. É verdade. É isso aí. E aí, é complicado. É complicado isso. Você não consegue... Você perde o grupo um pouco. Você perde. Você tem o grupo de novo na hora do... Por isso que você vê, às vezes, alguns treinadores mudarem o jogo, mudarem o jeito do time de jogar no intervalo. Porque, a hora que ele tem o grupo sentado, ele tem um flip-shark, ele tem um vídeo, ele tem alguma coisa, ele mostra, fala direto, chama o cara, fala olho no olho, e ele muda a postura, ele muda o comportamento. E aí, o cara chega lá e desempenha de uma outra maneira. Você consegue passar alguma coisa que você viu no jogo. Às vezes, você pensa que o buraco no teu adversário vai estar pelo lado direito. O treinador adversário pensou a mesma coisa, fechou o lado direito, mas esqueceu do esquerdo. Você só vai conseguir falar isso para o teu jogador no intervalo. Porque, por mais que você mande recado durante o jogo, às vezes, não chega. Exato. O professor... Não, eu só queria pegar esse gancho que você falou de psicólogo e é incrível isso aí. Tem muito preconceito no futebol com a psicologia. E uma coisa é a psicologia clínica, de consultório, outra coisa é a psicologia do alto rendimento, do esporte. Quer fazer o cara render mais. Quer fazer o cara sair de uma zona de conforto que no esporte de alto nível é fatal. E aí, professor, ainda para explorar mais essa sua questão incrível de habilidade com pessoas, eu queria pegar dois cases para você falar na prática como que foi isso. Isso aí foi divulgado na época e tal, já é coisa bem antiga, mas que exemplifica muito, na minha opinião, essa sua liderança. Primeiro, o Marquinhos, agora, recentemente, no Havaí, quando era jogador, ele ficava no banco, a torcida pressionando você, a imprensa local, ali querendo o Marquinhos, e você, com uma habilidade ímpar, conseguiu conduzir aquela situação. E aí, lá atrás, ainda, aqui em São Paulo, com o Tevez, no Corinthians, você talvez tenha sido o técnico que mais conseguiu tirar o melhor do Tevez em termos de comprometimento, de atitude. Que habilidades que você usou ali, Geninho? Porque, na verdade, você está falando de psicólogo, mas você, na tentativa e erro, você com as suas horas de prática, com os seus anos, você acaba sendo um psicólogo esportivo também, né, Geninho? É, em relação ao Tevez, foi uma atitude minha em relação a ele. Ele era muito criticado com o fato de ele estar, ele estava com a esposa grávida e ele queria ir toda hora para a Argentina e, às vezes, ficava um dia a mais e a imprensa abordava isso de uma maneira meio errada, abordava como se o Tevez estivesse tendo alguns privilégios pelo Kia, né, para o fato de ser argentino. Eles achavam que o Tevez, o Masquerano, o Sebal, o pessoal que o Kia tinha contratado, Carlos Alberto, Roger, alguns jogadores que o Kia tinha trazido, tinham alguns privilégios que outros não tinham. E o Tevez era um dos alvos, mais basicamente por essas viagens dele. e depois de um jogo, eu tinha acabado de chegar no Corinthians, eu estava no Corinthians há pouco tempo, acho que uma semana, dez dias, o Tevez me procurou falando que ele precisava ir para a Argentina e que a filha deles que tinha nascido, estava para nascer e que ele precisaria ficar lá um dia, ele ia num dia, ficaria um, voltaria. E eu achei que eu não tinha jogo na semana, eu achei que poderia fazer assim, não precisaria ser o Tevez qualquer outro jogador que viesse me perguntar e eu ia tomar a mesma atitude, aquilo que eu te falei, e eu num peso diferente. Eu falei para ele, tudo bem, pode ir. Como nós tínhamos uma folga, eu dei a ele um dia a mais, sem ele me pedir. Eu falei, não, sua filha lá, vai ver, vai se tranquilizar, o clube estava meio conturbado, eu precisava de paz dentro do Corinthians. Falei para ele, não, não precisa voltar no domingo não, pode voltar na segunda. Poxa, ele me agradeceu, ficou, não vou falar que ficou meu amigo, mas ficou light comigo. Então, eu não, como ele era um cara que tinha uma representatividade dentro do grupo, isso me ajudou bastante. dentro do Corinthians. Em termos do Marquinhos, aquilo que eu falei de você jogar o olho no olho. Eu conheci o Marquinhos há muito tempo, eu sou amigo do Marquinhos, nos conhecemos há muito tempo. E o Marquinhos é um craque, ele tinha um peso dentro do Havaí, não só como jogador, mas como liderança excepcional. E outra coisa, uma liderança, um carinho, uma liderança junto à torcida, impressionante à torcida, eu não podia ver o Marquinhos no bato. mas o Marquinhos passou a ter, antes de uma cirurgia que ele fez, um problema sério do joelho. Marquinhos, como todo jogador, ele entrava e entrava para se poupar, para tentar fazer os 90, ele não queria sair, porque ele não tinha condição de fazer o joelho. não dividia a mais forte, deixava para a bola parada, que ele é excepcional, mas ele não tinha gás para fazer tudo aquilo. E isso fazia com que o Marquinhos não tivesse o mesmo rendimento que ele teria que ter e que era fundamental para o time. Daí, sentei com o Marquinhos e conversamos, falei, Marcos, você está indo no sacrifício. Ele acabava, ele ficava com o joelho puxado, depois ele ficava sem treinar até o meio da semana, todo arrebentado. Nós subimos um ano que o Marquinhos fez um sacrifício, o Marquinhos entrava em campo sem poder entrar, mesmo entrando, às vezes, meio tempo, ele não podia entrar, ele terminou aquele ano, acho que foi o último ano dele, o ano do nosso acesso, no cabo, no cabo, mas terrível. Eu convenci o Marquinhos que era melhor ele se poupar no primeiro tempo para que ele me desse tudo no segundo. Ele entraria com os outros jogadores já desgastados em 45 minutos, então as coisas já ficariam um pouco melhor para ele, porque quando ele começava o jogo estava todo mundo com o pé atolado, a 120 ele não conseguia, ele rodava bem mais leve. No segundo tempo essa diferença de velocidade de jogo já era menor, seria menor. Ele já teria uma leitura de jogo, porque ele era um jogador inteligente que lia bem o jogo do lado de fora. Falei para ele, você já vai saber onde estão os buracos, onde você pode meter uma bola, onde está, a gente vai conversar, você vai render melhor. e ele entendeu ele ficou um pouquinho bravo comigo, porque ele achava que eu ia começar ele logo no começo do segundo tempo. E eu fui começando aos poucos, teve um jogo que ele entrou faltando 15 minutos, ele ficou bravo para mim. só 15 minutos, eu não posso fazer nada. Falei, velho, nós estávamos ganhando o jogo sossegadinho, como é que você quer entrar lá? Mas ele foi se entendendo, depois nós nos entendemos muito bem. Teve, inclusive, um jogo, um clássico, se eu não me engano, contra o Figueirense no Scarpelli. O jogo estava 1x0, mas aquele jogo pegado, o pau comendo, um jogo de muita falta, falta um pouco mais forte, e uma correria para cá, uma correria para lá. Faltava 15 minutos, eu chamei o Marquinhos, falei, Marquinhos, ele falou, não, não, chefe, esse jogo não é para mim, não, põe alguém para fechar. Olha só, como mudou, né? A que ponto chegou o entendimento? Ele falou, não, chefe, esse jogo não é para mim, não, eu não vou jogar isso aí, não, vai me dar, vai quebrar meu joelho, não tenho, não tenho gasto para isso aí, não, bota alguém para fechar, vamos segurar esse 1x0, tá? E aí, esse é o Marquinhos, o Marquinhos é um cara de um coração imenso, adora o Havaí, um cara complicado, foi difícil fazer o Marquinhos entender que ele ia, render melhor no segundo tempo do que no primeiro, mas ele não só rendeu, como ele foi importantíssimo, foi fundamental para aquele acesso, jogando o período que ele jogava. Não, você vê, né? Não, e a sua habilidade, né, professor? Porque ali você consegue ter as duas coisas, né? Você, se, você não quer ter uma vaidade de ser a sua coisa, a sua opinião, a sua vontade, você ganha o Marquinhos e coloca outro jogador na partida, né? Você tem as duas coisas, dois objetivos seus, você só ganha numa situação como essa, sem vaidade. Mas é importante o jogador, no caso de um jogador do nível do Marquinhos, como de outros jogadores, que ele saiba a importância dele no grupo, a importância dele jogando ou não. Tem que ficar claro isso, Geninho, em qualquer relação. E que, às vezes, ele jogando 20, 30 minutos, vai definir o jogo, ele vai trazer o jogo para o teu lado, então, ele vai ser, talvez, a mudança que vai te ajudar a ganhar o jogo, que vai fazer a história do jogo, passar de um lado para o outro. É importante que ele entenda isso, nem todos entendem. Nem todos entendem. Entendem quando, por exemplo, ele acontece, ele entra para fazer um gol e muda, um gol mais alto. Ele entra no outro e descende, aí ele fala, poxa, nós tivemos um caso típico desse daí, escurinho, no Internacional. Ele entrava 15 minutos, 20 minutos, e decidia o jogo no Internacional, numa bola aérea, numa bola comprida. Claro que não era um jogo, não era um jogador que tinha a qualidade técnica que é que tem o Marquinhos. Ele era um jogador só de definição. Mas é só um exemplo de um jogador que entrava e definia. E o Marquinhos, ele não só entrava e definia, como ele me trazia, numa hora importantíssima do jogo, uma liderança muito grande. Às vezes, de eu precisar buscar o resultado e ter ele lá dentro do campo, como eu te falo, quando o grupo está dentro do campo, ele está meio longe da mão do treinador. Então, eu botava alguém lá dentro que tinha essa qualidade e esse dom de, de repente, empurrar o time para uma vitória. Ou então, de acalmar o time e conscientizar o time de que vamos segurar esse resultado. Não precisamos ir tanto lá. Podemos ficar aqui e jogar no erro dos caras. Então, o Marquinhos me ajudou. Eu tive alguns jogadores que tinham essa leitura de jogo, nem no... Aquele atleta paranaense de 2001 era fundamental nisso. Eu estava cheio de moleque e alguns jogadores de qualidade, mas não tinha a percepção do jogo. Toda a loucura que o Nen tinha, o Nen levava aquele grupo na mão. Eu brincava, eu falava que o Nen era aquele boi do sininho. Sabe? Quem conhece o interior sabe que na manada tem um boi com sininho. Onde o boi do sininho vai, a manada vai atrás dele. Então, era mais fácil. Eu dominava o Nen, tentava trazer o Nen e o Nen levava o grupo. Acontece muito isso. Algum jogador te ajudar a levar o grupo. Você tem duas, três lideranças, traz essas duas, três lideranças sem tratá-los de maneira diferente dos outros, mas apenas na percepção e no entendimento deles que a maioria das vezes é um pouco acima do grupo. E eles levam o grupo para você, eles seguram alguma coisa. Nós tivemos um exemplo também no Havaí, na minha última subida agora. Nós terminamos o campeonato com três meses de salário atrasado, quase quatro. e nós convivemos com isso dois meses, três meses. A reta final do campeonato foi toda assim e isso não passou uma vírgula para fora. Ninguém ficou sabendo o que o grupo estava trabalhando. Porque nós fomos conversando e eu tinha algumas lideranças lá dentro que me ajudaram muito. O próprio Marquinhos, Betão, que é um jogador excepcional, uma cabeça maravilhosa. Então, conversava, não vestiaram, isso não pode sair. Se sair, esse pessoal, eles vão estar ao nosso favor e ao mesmo tempo não vão estar. Uns vão entender de um jeito, outros vão entender do outro. Só tem um jeito da gente receber, nós temos que subir. O time não tem dinheiro e não tem de onde tirar. Se esse time não subir, não entra dinheiro. Então, vamos subir para esse time para entrar dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu. O time subiu, quinze dias depois, um mês depois, o clube foi na CBF, adiantou a cota do ano que vem, que era muito maior da B. a cota da A é um absurdo em relação a B. Antecipou aí 10% da cota da A, pagou todo mundo. Só ficaram sabendo disso quando depois do jogo alguém falou. Mas você precisa, às vezes, desses jogadores para te ajudarem a controlar o grupo. Não, incrível, incrível, Geninho. Não pode achar que só você, só a tua comissão técnica, às vezes, algumas pessoas da tua comissão técnica te ajudam demais. São pessoas que têm uma qualidade, têm um feeling para agregar grupo, para também perceber alguns problemas que, às vezes, você tem que ficar vendo tudo. Às vezes, passa de você, teu auxiliar, teu preparador físico, principalmente esses dois que estão sempre ao lado de você, teu treinador de goleiro, chega e fala, olha, está tendo um probleminha ali assim, 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 assim. Como que você monta, Geninho, comissão técnica? São caras seus de confiança, do clube, análise de desempenho, auxiliar fixo? Não, se eu chego em algum lugar, eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo, infelizmente faleceu, era o Hidene, carioca, excepcional, trabalhava muito tempo comigo, trabalhamos juntos, 20 anos. Depois da saída do Hidene, eu tenho tomado, eu não tenho levado muita gente, porque agora, com o PC de invento do futebol moderno, a maioria dos clubes tem uma comissão fixa. Então, eles têm analistas, eles têm treinador de goleiro, eles têm preparador físico, eles têm tudo lá, tem até treinador lá, quando sai o outro, entra o outro. Mas eu, às vezes, não abro mão, não abro mão de auxiliar e preparador físico, que são duas pessoas muito coladas. Justamente para isso, para detectar... Porque o trabalho da preparação física encaixa com o teu trabalho de campo. Eu faço um trabalho de campo onde eu uso muita bola, muito treinamento de bola. Tem alguns treinamentos meus de bola, que eu faço com bola, que é quase um intervalado. Se o meu preparador físico dá um pau no meu time e eu dou um treino em cima, eu estouro um monte. Então, eu acho que tem que haver um casamento muito grande entre o preparador físico e o treinador. Tem que toda hora sentar, antes da semana. Você pode, às vezes, até mudar alguma coisa durante a semana, na necessidade do teu trabalho, mas você tem que conversar sempre antes. Olha, eu penso fazer esse... Eu quero fazer. A prioridade sempre é do treinador. Eu quero fazer esse trabalho. O que você vai colocar em cima? Ah, não, se você vai fazer esse, eu não posso fazer esse. Eu vou ter que mudar para esse. Então, é sempre bom você ter uma pessoa que te conhece, com a maneira de trabalhar. E o teu auxiliar é aquele que, de repente, te ajuda. Aqui eu falei, aquele que acende uma luz que você não viu que estava apagado. E o que eu faço? Se eu vou para um lugar, eu dou uma olhada, eu não conheço as pessoas com quem eu vou me encaixar, não trabalharam comigo. Eu tenho muito tempo de bola, a maioria dos caras trabalharam, muitos estão por aí e trabalharam comigo. Alguns que estão em comissão fixa, já trabalharam comigo. Tem até, não vou falar a maioria, mas muitos desses treinadores nossos foram todos meus jogadores, até uns meio mais velhos foram meus jogadores. Jogaram comigo no começo em algum lugar ou em outro aí. Eu conheço muita gente. Se eu chego no clube e a pessoa que está lá trabalhou comigo, eu sei como é, conheço ele, confio nele, ele sabe a minha maneira de trabalhar, é o caso específico do Havaí. Eu trabalhei três vezes no Havaí. Primeira vez eu levei, a segunda vez tinha uma. Uma terceira vez que eu fui lá estavam aqueles que tinham trabalhado comigo lá. O preparador físico que ia sempre comigo havia falecido, eu fiquei com o grupo que estava lá. Não levei ninguém. Mas quando vou, eu levo auxiliar e levo preparador físico. Se tem gente conhecida que sabe o meu trabalho, que eu acompanho o trabalho, aí não levo ninguém. Perfeito. Mas sempre que possível é alguém colado, porque você precisa ter alguém que te conheça também. Claro. É só ter o estado de espírito, a sua maneira de pensar, que já entendam um pouco a sua cabeça, a maneira de pensar, para de repente até evitar que você faça bobagem. Porque às vezes você pensa uma meia loucura, não é bem assim, vamos com o cabelo, pensa direitinho nisso aqui, te passa uma outra alternativa. Não que ele te empurre, mas ele te passa uma outra alternativa. Então, eu acho que até nisso o grupo é importante. Aquele que acha que faz tudo sozinho, esse está morto. Ah, tá, com certeza. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Você vê pouco, pouca gente criticar o preparador físico, pouca gente criticar o auxiliar técnico. O alvo é o... A bolinha preta do alvo é o treinador. Mas ele tem que saber se cercar de gente boa. Ele tem que assumir até a responsabilidade dele assumir essas coisas. Claro, ele é o líder, é o chefe da comissão técnica. Qualquer resultado, qualquer resultado, mesmo como eu falo que o resultado foge quem ganha, eu acho que na minha opinião quem ganha são os jogadores, o treinador tem que assumir a derrota. Não tem que jogar derrota em cima de jogador nenhum. Mesmo que haja um erro individual terrível. Não, 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 não. Errou, errou. Eu que montei errado, às vezes fizeram tudo diferente do que você pediu. Mas você tem que assumir aquilo que fizeram. Na coletiva você fala que o erro foi seu, mas na verdade... Não, não, sempre. Sempre. Você não vai falar, não, o que nós planejamos não foi executado, não, não, não. Você perde os caras, não é? Perde, perde. O cara fala, porra, é só quando ganha ele. Quando perde, somos nós, não é? É, olha só. Isso aí não dá nos ganhos, não é? Não, eu acho que é na hora da derrota que você tem que chamar mais a responsabilidade. tira todos os holofotes de todo mundo, às vezes evita até jogador, não fala ninguém, deixa que eu falo. Porque eu, por exemplo, eu particularmente me conheço, eu sei que eu não abano. Pode ser a situação que for, minha cabeça vai estar. Posso estar fervendo por dentro, querendo matar um, matar outro, mas eu sempre passo alguma coisa em termos de tranquilidade. Nunca tive problema nenhum com ninguém da imprensa, então eu tenho um relacionamento muito bom com a imprensa, muito bom, tenho um relacionamento de amizade com muitos e muitos me respeito pela maneira que o meu também os trato. Então tem gente que até nem vem muito forte para cima de mim. Então é uma maneira mais fácil de eu segurar meu grupo. Não, perfeito, Janinho. Você é uma figura super querida. Não tem um setor do futebol, da indústria, da imprensa, auxiliares, preparadores, dirigentes que não gostam de você. Isso aí é uma característica sua. Tanto que você está no mercado, eu coloco você entre os 40 principais, você tem mercado em Série A e tem mercado em Série B tranquilamente. E aí, Janinho, analisando a sua história, a gente falou de cases individuais, mas vamos pegar casos coletivos. Eu acho que a sua vida muda de fato em 2001 com o Atlético Paranaense. Você fala até hoje com um carinho danado. A torcida te ama lá em Curitiba. Faz 20 anos. Foi o último campeão, Janinho, brasileiro fora da região sudeste. É o seu Atlético Paranaense. É verdade que era mata-mata ali, 2003, depois vira pontos corridos. Nenhum time fora da região sudeste ganhou. A gente teve o Cruzeiro, Flamengo e Fluminense e os quatro aqui de São Paulo. Nenhum time do Sul, do Norte, Nordeste, enfim, nem Grêmio, nem Inter ganharam. O seu Atlético Paranaense ganhou. Então, ali, você muda de patamar, você muda a sua figura. E aí, você vai em 2003 também para o Corinthians. Você pega o trabalho do Parreira, que vai para a seleção brasileira. Você é o escolhido para chegar ali, time campeão e tal. Como foram esses dois cases, Geninho? É claro que a gente está falando de 20 anos atrás, mas eu repito, isso aqui é um documento para ficar eternizado. Como que você conduziu aqueles grupos? Claro que no Corinthians era de um jeito, no Atlético Paranaense era de outro até, pela forma como os clubes são geridos. O Corinthians muito mais paixão. O Atlético já com o Petralha ali, mas uma coisa muito mais profissional, muito mais já voltada para o futuro, que a gente vê hoje do Atlético Paranaense. É fruto de um planejamento lá de trás. Enfim, esses dois cases, Geninho, Atlético Paranaense 2001, Corinthians 2003, campeão paulista. Foi duas situações completamente diferentes. Eu caí no Atlético Paranaense depois de uma passagem de 2001 no Santos, que foi um começo de ano muito bom, também com uma renovação total do Santos, como está agora também, perdido em finanças, não tinha dinheiro. Tinha um time excepcional, mas que não pôde ser mantido. Quando eu cheguei aqui, tinha Rincon, Edmundo, Viola, Caio, Carlos Germano. Eu falei, dessa vez, eu me arrumo, mas o presidente encostou e falou, não usa ninguém que eu vou ter que dispensar todo mundo que eu não posso pagar. E aí, já naquele ano, em 2001, acabou surgindo Zé Renato, Paulo Almeida, Léo, Zé Renato, aquele time que depois estourou na mão do Leão em 2002, essa meninada começou a ser utilizada. Mas nós tivemos, nesse 2001, um acontecimento que acabou propiciando tudo aquilo que aconteceu depois. Nós fizemos uma semifinal contra o Corinthians. Calhou de ser a semifinal Corinthians e Santos e a outra, Ponte Preta e Botafogo. O título ia ser decidido nessa semifinal, Santos e Corinthians, que eram times bem superiores aos outros. E não sei se você lembra, era a época dos dois juízes e o Santos jogava pelo empate, estava jogando com um homem a menos, o Corinthians fez um gol aos 50 do segundo tempo. Foi muito badalado o ponto, passou do tempo, aquelas coisas todas. O que acontece é que perdeu. Existe uma rivalidade muito grande de Santos e Corinthians. Quando aconteceu aquilo, começou uma pressão muito grande em cima de contratação de jogadores mais experientes para o Santos. O Santos não tinha dinheiro para aquilo, eu acho que aquele time que vinha com aquela meninada tinha tudo para estourar, tinha chegado bem naquela... Perdeu aquele jogo por um acaso, mas tinha chegado bem. E começou uma forçada de barra, nós começamos o Campeonato Brasileiro. Quem acompanha, eu saí do... Pedir demissão. Eu saí do Santos na sétima rodada, invicto, dividindo a liderança. Saí na sétima rodada, invicto, dividindo a liderança, porque as pressões aqui começaram... Eu morava em Santos. Eu até falei uma frase para o presidente Marcelo na época, eu ganhei o jogo de 3x1 de juventude e pedi demissão. no vestiário. Ele falou, não, o que é isso? Você é louco, vamos continuar. Ele realmente estava me dando muita força, eu não tinha pressão de diretoria. A pressão vinha de uma ala externa da diretoria, aquela turma que fica ali, como aquela turma do Amendoim do Palmeiras ficava aqui, ainda tem. E de torcida, aquelas coisas todas, nem tanto da imprensa também. Mas eu falei para ele, Marcelo, o que acontece é que eu moro em Santos, minha família mora aqui, meus filhos estudam tudo aqui. meus filhos estão sendo xingados, eu não posso mais ir em lugar nenhum, eu ouço uma gracinha, minha esposa não pode sair, eu tenho uma opção, ou eu continuo treinando Santos e mudo de Santos, ou eu saio do Santos e continuo mudando aqui. Como eu gosto muito da cidade, não penso mudar, eu vou sair do Santos. Acabei saindo do Santos. Passou um tempo, então saí por esse motivo, não saí por um comum. Mais que um mês e pouco depois eu fui convidado pelo Atlético Paranaense. Um time que tinha sido montado, tem que se dar o crédito, pelo Mário Sérgio, Finado Marcio. Finado Marcio Sérgio. Eu não contratei nenhum jogador naquele grupo do Atlético Paranaense. Cheguei lá, o grupo estava montado. Só que era um grupo que foi montado com uma ideia inicial com o Mário, que eu achava uma pessoa inteligentíssima e um excelente treinador e até um bom comandante de grupo, não sei como as coisas... Aquilo estava virado em pé do ar. Tinha até uma manchete que saiu famosíssima nos jornais no dia seguinte que saiu dizendo assim, ou o Atlético acaba com a noite ou a noite acaba com a noite. Essa era a manchete que saiu no jornal de Curitiba. Falei, meu Deus do céu. Mas isso me ajudou. Porque eu peguei aquela manchete, fui para cima dos caras e falei, olha, vocês vão ter que dar resposta disso aqui, senão vocês estão tudo perdidos como jogadores. Vocês não vão jogar em lugar que estão jogando. Não tenho crítica nenhuma para o meu lado, não. Agora vocês vão se acabar como jogadores. A família de vocês, como é que a noite vai acabar com o Atlético? Então, a maioria de vocês casados e a noite vai acabar com o Atlético? A torcida vai pegar vocês na mão, aí vai quebrar carro, vai fazer tudo, vamos dar um jeito. E só tem um jeito. Quer continuar na noite? Quer continuar festando? Começa a ganhar. Você ganhou, acabou, meu filho. Acabou. Os caras esquecem tudo, o torcedor vai até te pagar cerveja. É verdade. E, coincidentemente, as coisas engataram, nós ficamos, acho que 14 jogos. aí o time saiu lá de trás porque estava no fundo da tabela e daqui a pouco entrou. Entrou nos oito, encaixou um jeito de jogar que não era muito normal na época. Eu havia sido campeão da Série B, era módulo amarelo, o verde e o amarelo. O verde era Série A, o verde e o amarelo a Série B. Vindo da Copa João Avelange ali naquele ano. É, em vez de ser Série A, o verde e o módulo amarelo cruzavam. E eu havia sido campeão do amarelo com o Pará. Jogando com três zagueiros, com o NEM como líder. Quando eu cheguei no Atlético, estava lá o NEM. E alguns jogadores que eu tinha um pouco de conhecimento, falei, vai dar para fazer os três zagueiros. Encaixei três zagueiros, soltei o Alessandro de um lado, o Fabiano do outro, o Clebson voando, ninguém conhecia o Clebson, o Clebson Juan, aquela meninada. Tinha um time bom, tinha uma dupla de zaga que foi iluminada naquele ano, o Cleber Pereira com o Alec e o Miguel, que fazia diferença. Gabiru, no seu melhor momento, Sousa, enfim, um time de qualidade, que começou a render o que podia render e encaixou. Eu tive felicidade, eu quase não fiz lesão naquele ano. Esse time encaixou num jeito de jogar que nós somos o melhor ataque, nós somos tudo. realmente parecia um furacão, tinha uma transição, a velocidade daquele time era um absurdo. E as coisas aconteceram assim, num time que estava no chão, pressionado, com uma montanha na cabeça e que resolveu dar uma resposta. Resolveu dar uma resposta, se uniu, mas se uniu. Olha, foi um dos times talvez mais unidos que eu vi depois, não foi porque foi campeão, Talvez por ter se unido foi campeão. não pararam de fazer festa. Não pararam, não pense que pararam, não. De vez em quando você ia atrás e ficava sabendo de alguma coisa. De vez em quando você ia ter que administrar um problema pessoal na casa de alguém. E chegava lá o gerente e falava, Geninho, a mulher de fulano de tal teve aqui, ela quer ir embora, quer separar, porque aconteceu isso, lá ia ou na casa do cara. Você ia na casa falar com a mulher, Geninho? Ia na casa falar com a mulher, desarrumar a mala. Porque senão ia perder o jogador. Sim, sim, claro. ia largar o jogador e ia embora junto. Não, não, fica quieto aí que eu vou segurar o cara, vamos ver como é que... Aquelas coisas todas. E a Tuma fala muito do, como você citou, que foi um ortogonal, mas nego esquece que os oito que classificaram eram fera. Sim. Você pega um São Paulo ali muito bom. Era São Paulo, era Grêmio, era Atlético, é Mineiro. São Caetano bombando na final? Não, os dois que se classificaram que não eram da máfia, São Caetano e Atlético que fizeram a final. O São Caetano também eliminou Grêmio. Eu eliminei São Paulo e Fluminense. O São Caetano eliminou Atlético, Mineiro e Grêmio. E esses já tinham eliminado outros, grandes. Então, eu acho que houve muito mérito naquele título. Qualquer um dos dois ganhasse, o São Caetano tinha uma equipe excepcional. Só que o Atlético vivia um momento mágico. Eu falei uma vez naquela época que o Atlético jogaria contra qualquer time. Não perderia para ninguém. O Atlético tinha um time em 2001 que jogaria contra qualquer time e não perderia para ninguém. Sabe quando você vai para o jogo, você sai do hotel e vai para o jogo e chega no vestiário, os caras tinham certeza que iam ganhar. Moçada, vamos matar essa cobra aí, vamos logo, vamos pegar isso aqui, vamos não sei o quê, porque depois tem não sei o quê. Eles já tinham sempre alguma coisinha arrumada. Eles tinham tanta confiança que iam ganhar que já tinham alguma festinha arrumada. Agora, eu vou impedir a festa se eles têm certeza da vitória? Façam uma vitória e façam uma festa. Me convida, como diria o Carlos Celote. Agora, o Corinthians já foi diferente. O Corinthians e o Vinha dão uma campanha muito... Eu também tenho muito isso na minha história. Eu trabalho muito com garotada. Eu vou fazer muito trabalho de renovação. Eu cheguei num Atlético Mineiro também, em condições financeiras complicadas. Fizemos um time recheado de garotas e esse time foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Entrando, inclusive, na fase final, fomos eliminados pelo próprio Corinthians. O Parreira tinha sido campeão de um monte de coisa e recebeu o convite da seleção e saiu. Só que, com a saída do Parreira, saíram muitos jogadores. Você lembra, desmancharam aquele time. e diferente do atleta do Paranense, por isso que eu te disse que foram situações de um time que era um vulcão do Paranense, um vulcão que nem esse das Canárias em Elipzig, do Arte, com uma pressão e não montado por mim. No Corinthians, eu peguei um time em paz, que vinha de um monte de títulos, tanto que eu fiz pré-temporada, e que nós tivemos que remontar, só que um time que também não tinha muito dinheiro. Tinha alguns jogadores de qualidade que permaneceram, permaneceu o Fabio Luciano, permaneceu o Juan Pedro, mas chegaram o Doni, chegaram o Leandro, aí nós fomos buscar o Jorge Wagner, que tinha sido o meu jogador, que estava encostado no Cruzeiro, fomos buscar o Edson, que estava encostado no Flamengo. Que o Edson fez de gol, né, professor? aí eu puxei o Gil, que era de baixo, depois apareceu o Kleber, Fabinho veio do União São João de Araras, aquelas coisas todas, do Fabrício, que também encaixou. Um campeonato paulista excepcional, excepcional. Se fizer uma semifinal contra o Palmeiras que nós sobramos, nós vamos fazer uma final contra o São Paulo e nós sobramos. São Paulo do Oswaldo Oliveira, do Ricardinho, um bom time. Um baita time. Se você colocasse no papel, tanto o São Paulo como o Palmeiras eram muito superiores, tanto que naquele ano que surgiu o Edson, naquele ano que surgiu o Leandro, naquele ano que surgiu o Wagner, isso aqui só acabou trazendo um problema para o Corinthians. Porque esses jogadores, como o Corinthians não tinha dinheiro, não era ninguém do Corinthians. Então era da Ricks, Ricks, acho que é um nome. Ricks Mills era a parceira, né? É, era a parceira. O que aconteceu? Quando nós começamos a trabalhar, ia começar a trabalhar o Campeonato Nacional, começou a vender jogadores, foi todo mundo embora. O Leandro e o Jorge Wagner foram embora para a Rússia, o Leandro foi embora para o Sporting, o outro foi embora para não sei de onde. quando você olhou, você não tinha ninguém na mão. Aí eu tive que buscar Jô, dançar Jô com 16 anos, fui buscar Jô lá no Tabuda, Betão, Coelho, essa turma toda que eu fui buscar. Então foi um ano diferente. O Corinthians passou por alguns problemas diferentes, mas dois trabalhos, coisas que me deixaram com orgulho excepcional, porque você ser campeão num time também, o título do atleta do parênteses nem se fala, você mesmo citou, eu mudei de patamar. Eu já era reconhecido por algumas coisas que eu tinha feito, eu já tinha estado em Portugal e ganho um grande título em Portugal com o Vitória de Guimarães, e ganhei em cima do Porto a Supertaça da Câmara de Guimarães, foi um acontecimento, a cidade ficou fechada uma semana, eu já tinha estado uma vez na Arábia, mas eu ainda não tinha aquele carimbo, eu já tinha passado no Santos, já, de repente eu fui campeão no Corinthians, eu fui campeão no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense me deu o selo de qualidade, ó, esse cara tem selo de qualidade, a partir daí começou, já, os grandes times passaram a me olhar de outra maneira, e aí eu passei a trabalhar num novo, num novo patamar. Com certeza, não, ali muda. Dítulo do Atlético Paranaense, poxa, fica, nós vamos fazer agora, já estamos, uma minigoa aqui, estão pensando numa comemoração pra comemorar os 20 anos, vai reunir a tropa toda, né? Os caras continuam festejando 20 anos depois. Continuam, 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 a união que eles tinham, eles continuam tendo. Eles colocaram no grupo agora, ô chefe, você não pode faltar, é assim, chefe, sou taxado como chefe, Aí. Não pode faltar, vai ser tal dia, não sei aonde, tá bolando lá, possido, né, uns doidos lá, e estão reunindo todo mundo, eles estão conseguindo falar com todo mundo daquela época, eles vão fazer uma reunião, acho que no sábado só os boleiros, essa é que eu tenho medo, e no domingo com as famílias, não sei se vai ter a do... Você vai nas duas ou não? Não, eu vou nas duas, mas eu não sei se depois da de sábado vai ter a do domingo, mas vai ter, então você vê que era um grupo realmente que foi diferenciado, só quem viveu aquilo, às vezes a gente fala, você não expressa a realidade que foi aquilo, a participação da torcida naquele ano, fazendo daquela arena um vulcão, vulcão, o time entrava lá dentro e não sabia o que fazer, não sabia o que fazer, aquela torcida vinha junto e quase que obrigava o time a jogar, o time jogava o tempo inteiro em cima dos caras porque a torcida enlouquecia, então foi um ano realmente excepcional, e você ser campeão pelo Corinthians é uma coisa diferente também, o Corinthians tem uma torcida, todas as torcidas são excepcionais, mas a torcida do Corinthians tem um amor por aquele time que na hora ruim eles estão juntos, na hora boa eles estão juntos também, eles xingam, mas vai falar mal do Corinthians, eu posso falar mal, você não pode, é gratificante, eu tive essa felicidade dentro da minha carreira porque eu tenho sido campeão brasileiro num time que se tornou, fiz parte do erguimento total dessa equipe que já vinha, como você disse, se moldando na sua parte estrutural, hoje o Atlético estruturalmente é uma das maiores equipes do Brasil, uma equipe que você não vê falar em problema financeiro, e numa equipe de ponta, como é o caso do Corinthians. Não, perfeito. Eugenio, a gente podia ficar falando horas, é uma delícia te ouvir, e tudo que você, essas histórias que você conta não estão nos livros, não estão ali no dia a dia, então está muito rico esse material, quem está acompanhando agora até o final está adorando, poxa vida, está incrível. Aí para terminar, Eugenio, eu ia te colocar essa questão do título europeu, hoje a gente está com os técnicos portugueses aqui no Brasil muito em voga, os dois últimos campeões a Libertadores são times brasileiros comandados por técnicos portugueses, tem a final agora 2021 Palmeiras e Flamengo, Flamengo agora do Renato Gaúcho, mas em cima disso, Eugenio, em cima dessa sua conquista lá em Portugal com vitórias de Guimarães, a última pergunta sempre que eu deixo é a seguinte, como que você imagina uma entrevista nossa daqui três anos, como que você acha que vai estar o futebol brasileiro, daqui três anos, dia 30 de setembro de 2024, o jogo vai estar diferente, o VAR trouxe coisas novas, Eugenio, o cara não pode ficar mais impedido toda hora, que tem VAR, vai assinalar, o jogador não pode mais ficar simulando, tentando ser malandro e tal, que o VAR vai ver se foi pênalti ou não, então o jogo está mudando, como que você imagina daqui três anos essa questão do técnico brasileiro, do técnico europeu, hoje né, Genio, parece que técnico que tem mais idade parece que não serve, o que é uma bobagem muito grande, você vê um Felipão campeão brasileiro recentemente, um Luxemburgo com bons trabalhos, o próprio Palmeiras campeão paulista no ano passado, enfim, para terminar, Genio, essa sua projeção daqui três anos, como que você imagina que vai estar o futebol brasileiro, te agradeço demais, Genio, foi incrível ter a sua presença aqui, viu? Olha, eu acho que nós sofremos uma modificação muito grande depois daquele de venda da Copa, aquele sete da Alemanha, mudou tudo aqui, não se prestava nada do que se fazia aqui, um time que tinha o título de penta campeão mundial já não sabia nada, tudo que se fazia aqui estava errado, o jogador brasileiro não prestava, o jogador brasileiro não prestava, o futebol brasileiro não prestava, tudo que prestava era da Alemanha por ali perto, e como sempre se faz no Brasil, passou a se copiar tudo aquilo que se fazia lá fora, esquecendo que até aquele momento, talvez até o próprio título da Alemanha veio baseado no europeu copiar o brasileiro, era o europeu que vinha aqui, pegava o que nós fazíamos e com inteligência que nós não tivemos, separaram o joio do trigo e foram fazer lá, aí você via os time europeus fazendo jogada individual, fazendo jogada de ponta, fazendo tabela de aproximação, fazendo ultrapassagem, e o que o brasileiro depois disso foi lá fazer? Aprendeu a marcar, vamos neutralizar o outro time, a força alemã, a força de não sei o quê, o futebol aéreo de não sei quem, e abrimos mão dos nossos fundamentos e das nossas qualidades. eu acho que a vinda de treinador estrangeiro aqui é boa, não é ruim não, porque alguns vêm com conceitos diferentes, você pode ver que nós estamos vendo o Abel com um conceito diferente do São Paulo, nós estamos vendo um diferente um pouco do outro, o Crespo tem um conceito já diferente de alguns outros, então eu acho que esse é o futebol, eu acho que o que prejudicou muito o nosso futebol foi nós tentarmos copiar as coisas lá de fora e valorizarmos algumas coisas que eu não acho fundamentais dentro do futebol ou que resolvam o futebol. O torcedor gosta de um futebol mais dinâmico, o torcedor gosta de um futebol onde toda hora ele tem chance de gritar gol, dele reclamar de uma falta, de um pênalti, de um time mais agressivo. E implantou-se, infelizmente aqui no Brasil, a tal da posse de bola de uma maneira exagerada. E esse advento acabou vindo com essa meninada mais nova que acabaram vendo nos cursos e naquilo que se fazia lá fora, o grande culpado foi o Guardiola que implantou isso no Barcelona, mas só que a turma não soube discernir. Ele implantou isso, mas viu o time que ele tinha na mão. Ele ficava tocando, tocando e daqui a pouco diagonal de um lado, diagonal do outro, entrava, um daqui entrava, o outro dali, fazer posse de bola com o time daquele, você estava toda hora na cara do gol. Infelizmente, quando você implanta posse de bola com um time que não tem aquela qualidade agressiva, fica um futebol feio. Você vai ver, você tem uma estatística, ah, fulano teve 60%, 70%, perdeu o jogo de 1 a 0. O outro jogou um futebolzinho reativo e pá, encaixou. Eu acho que a posse de bola tem as suas qualidades, não sou contra, não. Sou contra a posse de bola excessiva e improdutiva. O que eu quero dizer com isso? Se você puder sair com a posse de bola, mas já sair rápido com o zagueiro, o zagueiro buscar um lateral, o lateral buscar até o ponta, fazer uma virada de jogo, uma diagonal, ou de repente o zagueiro já entrar o cara no meio, o cara no meio já puxar ao lado, fazer um futebol rápido, você tá saindo com uma bola num futebol produtivo. Quando você fica zagueiro, zagueiro lateral, volante, zagueiro lateral, goleiro, o que que acontece? Você dá pro teu adversário e hoje todo mundo tá fazendo isso, quando você perde a bola você faz um pressing, quando você perde o pressing você vai lá e faz duas linhas de cinco, porque antes era uma linha de quatro, quatro e dois, agora não tem mais quatro, quatro e dois, hoje se faz às vezes seis, quatro, faz cinco, cinco, até o centroavante, hoje marca o volante, até a entrada da área. Começou com o ponta acompanhando o lateral, agora o centroavante acompanha o volante. E o que que o volante vai fazer? Vou jogar, hoje você cansa de ver zagueiro na intermediária do campo do adversário, você não viu isso, o zagueiro ia até o meio campo e ficava ali, pra não tomar o contra-ataque. Então, você dá a chance do outro time plantar lá atrás, agora você fica tocando a bola que você não entra aqui. Ou você faz um chute de fora ou você faz uma bola levantada. Eu acho isso que fica um futebol feio. O torcedor não gosta disso. E eu acho um futebol improdutivo na parte ofensiva. Eu acho que o futebol tem que ser assim, vamos tentar sair jogando, mas vamos sair com rapidez. Tenta sair com a bola, o teu goleiro pode sair com o zagueiro do lado, esquematiza dois laterais, abrir alguém buscar uma saída de três por dentro, ou se alguém marcar, alguém jogando nas costas desses caras. ou então traz todo mundo e a hora que todo mundo pensa que você vai sair jogando, o teu goleiro pega e faz uma bola comprida. Eu vi o Nau fazer isso. O bairro trazia todo mundo achando que ele ia sair um cara no pique. O Ederson no City faz toda hora isso com o Guardiola agora? Toda hora. Então, criou-se uma jogada trazendo o aniversário. Eu acho que isso é importante. O que eu espero para daqui a três anos? Que a gente volte um pouco às nossas origens. Que a gente mantenha algumas coisas que são boas, que vieram na modernidade, mas que se dê uma adaptação àquela característica que eu acho que o futebol brasileiro sempre teve, que é buscar o gol, e que a gente volte a um futebol mais ofensivo. Que a gente veja não só os pontas jogando com o pé trocado, mas os pontas jogando com o pé aberto, fazendo o fundo, driblando, partindo para cima, rejolando a bola para trás, cruzando no chão, fazendo um cruzamento maior. Quando ele fechar, que o lateral passe e passe cruzando, como os laterais do Tele faziam no São Paulo há N anos atrás. São Paulo trazia o lateral, puxava o ponto para dentro, o lateral passava, já passava cruzando. Nós não estamos vendo muito mais isso. Então, eu espero que isso volte. Volte. Aí, por que, de repente, alguns treinadores mais velhos não estão sendo utilizados? Porque eles têm essa mentalidade que eu tenho. E muita gente acha que isso é retróleo, quando não é. Eu acho que é isso que vai fazer de novo o Brasil buscar um campeonato mundial. Eu acho que enquanto o Brasil estiver jogando, opinião minha, infelizmente, quero estar errado, quero estar errado. Enquanto o Brasil estiver jogando esse tipo de futebol, nós não vamos ser campeão mundial. Nós vamos fazer, de repente, até boas participações em Copa. Eu acho que dificilmente a gente chega até fazer final. Opinião minha. Enquanto nós não voltarmos um pouco às nossas origens. à origem daquele futebol onde um drible quebra a linha. Tenha duas linhas, de quatro, de cinco. Você pega um jogador que driblou um, dois, ele arrebentou tudo aquilo. Alguém vai estar livre, alguém vai sobrar do lado, ele vai entrar lá dentro, uma penetração de trás. Hoje, quantos gols você vê? O cara trabalhando de um lado, passa um volante e alguém de trás, essa bola enfiada. Isso tem que ser feito mais vezes. E voltar um pouco às nossas origens para que a gente tenha aquilo que fazia do futebol brasileiro ser altamente respeitado, que era a ofensividade, a criatividade e o drible. Pode ver que a maioria dos jogadores que o europeu está vindo buscar aqui é jogadores com essa característica. O nosso maior jogador, mais badalado, ele tem no drible e no arranque a sua melhor qualidade, que é o Neymar. Eles vieram buscar Vinícius Júnior, eles vieram buscar Rodrigo, eles vieram buscar Cebolinha. O que esses caras fazem? Driblam. Driblam, senão eles iam buscar a cara para dar um toquinho para o outro. Eles não veem buscar isso. quando esses vão para lá, bate e volta. Você vê jogador de meio que é muito badalado, de repente um roubo a roubo, um marchandise muito grande, um marketing, o cara vai contratado, ele não fica lá um ano, ele volta. Agora, você pega esse jogador de qualidade, o Vinícius Júnior está se tornando um jogador importantíssimo no real, com a qualidade do Vinícius. Então, o cara lá fora vê isso e o brasileiro aqui dentro não vê, é brincadeira. E, às vezes, o treinador tem esses conceitos. ainda um pouco mais, uns mais enraizados com o outro. Eu acho que também você jogar daquela maneira que nós jogávamos é meio utopia. Claro. Muito satisfeito em ver que aquilo que quando eu comecei a utilizar, o Lazzarone utilizou, muita gente criticou, está sendo altamente utilizado até pelos estrangeiros, que são os três zagueiros. Agora, até para jogar como três zagueiros, você tem que saber jogar. Porque se você, o três zagueiros pode ser ofensivo, como ele pode ser altamente defensivo. defensivo. Depende como você posta o resto da tua equipe. Mas eu fico feliz de ver que estão desenterrando uma coisa que eu fui campeão nacional em 2001, há 20 anos atrás. Olha só. Que legal. E que levou, depois, num bom papo, o Brasil ser campeão mundial. Só que em 2002, também usando de uma maneira disfarçada, era o Edmilson que fazia o terceiro zagueiro, com três zagueiros. O São Paulo do Morici também fazia tudo. O Morici usava de uma maneira mais esperta. Ele fazia o lateral direito virar o diretor. Você joga com o três zagueiros? Não. Quem era o teu lateral direito? Alex Silva. André Dias. Alex Silva, André Dias. Andreno. É verdade. Então, aquelas coisas assim. Mas eu espero, espero que a gente tenha algumas mudanças. Eu acho que o VAR veio para ajudar. Vem para ajudar. Vai ter que ser mais aprimorado, principalmente as decisões vão ter que ser um pouquinho mais rápidas. É alguma coisa que você vê na televisão, está na cara que está impedido ou está não sei o que. Os caras demoram três, quatro minutos para fazer e para todo o futebol fazer uma coisa um pouco mais dinâmica. Mas acho que veio para ficar. Eu espero, né? Espero ver um futebol diferente. Futebol, pelo menos, voltado um pouco mais para as nossas raízes. É que nos dê um pouco mais de sensação de que, poxa, vamos voltar a ter aquele futebol respeitado que nós fizemos. Tá certo. Genial, muito obrigado. Foi incrível. Com certeza quem ficou até o final acompanhando, se iniciou e aprendeu muito. Genial, obrigado e ainda mais sucesso para você, viu? Grande abraço. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com ele. Valeu. Valeu.